Seis meses de um sofrimento que parece não ter fim. O caso que movimentou a polícia de Jaraguá no meio do ano passado ainda não teve um desfecho. Na época do desaparecimento de Gleidmar Cândido, três pessoas chegaram a ser presas, mas foram liberadas dias depois. Elas estiveram com o corretor neste motel por mais de seis horas. Depois disso, o rapaz não foi mais visto. Foram mais de 40 dias de angústia até o corpo ser encontrado em avançado estado de decomposição no meio de uma mata. Se não bastasse o sofrimento com a perda do Gleidmar e com a falta de justiça, a família agora precisa lidar com criminosos que tentam ganhar dinheiro se aproveitando da fragilidade dos parentes. Um homem que se identifica apenas como o proprietário de uma granja enviou mensagens para a mãe da vítima, dizendo que Gleidmar está vivo e que teria raptado o rapaz para que ele pagasse uma dívida de 18 mil reais. Na mensagem, o homem diz, Ele está aqui comigo, na cidade próximo de Itaberaí, americano do Brasil, numa granja, e está trabalhando para mim. A mãe então pergunta, Certeza que é ele? O homem responde, Seu filho está aqui comigo, tem meses já. Ele me deve um dinheiro e coloquei para trabalhar até quitar. Me paga e venha em Itaberaí buscar ele. Em outro trecho da conversa, a mãe pede uma foto para ter certeza que o suposto empresário está dizendo a verdade. Aí ele diz, Eu não vou mandar agora nada e vamos deixar ele aqui mais tempo. Sempre que quiser saber notícia, pode me mandar mensagem aqui nesse número. Dona Enivalda desconfiou da conversa e não mandou o dinheiro. Por estar em avançado estado de decomposição, ela não pôde ver o corpo do filho, mas garante que os pertences encontrados perto dos restos mortais são de Gleidmar. Mesmo assim, o coração de mãe ainda tem um fio de esperança de que o filho ainda esteja vivo. Eu quero que ele faça o exame de novo, que eu vou te falar a verdade. Ele estiver morto, ele não vai voltar. Mas eu vou uma coisa, enquanto eu tiver vida, eu vou lutar. Eu quero o culpado. A família encaminhou os prints da conversa para a polícia, mas ainda assim pensa em impedir a exumação do corpo, para que sejam feitos exames de DNA. A pessoa não bloqueou, dizendo que não ia bloquear nós, falando que o meu irmão não morreu, que era para a gente exumar o corpo, fazer DNA, porque aquele corpo não era do meu irmão. Então, assim, a família ficou muito abalada, porque meu irmão foi encontrado já em estado de decomposição, né? O barrigão é de quem já está com quase sete meses de gestação. Tainara está esperando um menino. Ela e Gleidmar namoravam há três anos. A gravidez só foi descoberta depois da morte do rapaz. E está sendo difícil, sem o pai da criança por perto. A minha vida é chorar. Eu vivo chorando. Porque o Gleidmar, ele era muito presente. Ele vivia lá em casa. O tempo que eu estava lá em casa, a gente sempre estava junto. E estar gestante, sem ele estar por perto, é muito difícil. Um filho que vai nascer sem a presença do pai. Uma família destruída que ainda busca entender o que aconteceu e colocar na cadeia os verdadeiros culpados. Já se passaram muito tempo e a gente não teve nenhum tipo de resposta. E a gente pensa, sim, que pode ser qualquer pessoa, até perto de nós, mas a gente não sabe. Eu não durmo, não como. Fico pensando que até hoje não achou culpado que eu fiz essa maldade com o meu filho.